Dar nome pra uma empresa realmente é um processo um pouquinho complicado. E eu sei que você, empreendedor, quando vai dar nome pra sua empresa, essa, na verdade, é a primeira coisa que você faz, né? Então, o que eu quero te dizer é que isso não é a primeira coisa que você vai ter que fazer ao pensar no negócio, tá? Existem alguns passos antes pra que você não cometa alguns erros que podem ser cruciais pro seu sucesso ou pro seu fracasso. Eu já atendi vários empreendedores e muitos deles já mudaram de nome depois de alguns meses dessas primeiras operações inicializadas. E o primeiro passo que o empreendedor precisa saber antes de dar o nome, e eu sei que tem várias técnicas pra dar o nome pro seu negócio, é pensar no cliente. Pensar no cliente e que tipo de abordagem que você vai ter ou posicionamento que você vai ter no mercado. Porque o nome pra sua empresa, ele é a cereja do bolo que vai acelerar o processo de encontro até o seu cliente. E o cliente, quando ele sentir aquele nome, ele vai realmente, parcialmente, entender sobre o teu negócio, ou pelo menos ter um lembrete muito importante até no primeiro contato que ele tem com o seu negócio. Então, antes de dar o nome pra sua empresa, que eu sei que é muito legal, é muito divertido e criativo, e precisa de muita criatividade dar o nome pro negócio, você precisa conhecer quem é a sua persona, qual mercado que você vai estar se posicionando, que tipo de modelo competitivo que você vai trazer em relação aos outros players, aos outros competidores ou concorrentes. E, um outro passo que é fundamental, e você não pode esquecer, é depois que o nome, que você deu um nome bem legal, é registrar esse nome no INPI. E você pode registrar a sua marca e o seu nome. Mas verifique antes se esse nome já não está registrado. Você pode fazer isso por meio de um escritório jurídico, se caso você tenha disponibilidade de capital pra fazer isso. Se caso você não tenha, você pode pelo menos fazer uma pesquisa inicial pra saber se aquele nome está disponível no mercado. Mas, assim que você souber, entre em contato com algum escritório jurídico pra você fazer o registro da sua marca e do seu nome. Beleza? Então aproveita e compartilha esse vídeo com os teus amigos empreendedores, empreendedoras, para que eles não errem na hora de colocar o negócio em prática e de dar um nome pro seu negócio. Grande abraço, valeu. Até mais. Legenda Adriana Zanotto